Olá, coleguinhas! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos pra esse vídeo. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você gostar desse tipo de vídeo, já quero te convidar a se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar, tá bom? Você que tá aqui comigo, muito obrigada pela companhia de sempre. Gente, vamos começar o nosso vlog aqui, o nosso videozinho dessa noite? Então, é isso. Chega de falar e vambora pro nosso vídeo. Vou começar a fazer uma janta aqui. Nesse mesmo vídeo, eu vou responder as perguntinhas que eu deixei lá na aba comunidade, tá bom? Teve umas perguntinhas, acho que foi seis perguntinhas. E eu vou responder pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer de janta aqui hoje. Vou fazer uma jantinha aqui. E aí, eu já vou fazendo algumas coisinhas. E como foi pouca pergunta, pede, mamãe. Como foi pouca as perguntas, eu vou responder tudo nesse vídeo, tá bom? Então, é isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ô, gente. Vou fazer, gente. Uma coisa que eu amo. Pé de frango. Eu amo. De mar da conta. É um trinque... É muito gostoso. É... Vou... Vou colocar uma água pra fermentar. Vou fazer metade. É... E uns dias que quer experimentar, então, eu não vou comer arroz nem nada. Eu vou comer só pé de frango no molho. Aí, eu amo. Meu Deus, tá bom cheio de água. Eu com o zinzinho, deixei bem molinho. Vou mostrar pra vocês como que fica o ponto que eu gosto dele, tá bom? E vou fazer uma almôndega que eu falei naquele dia do hambúrguer. Que eu fiz umas almôndega. E eu acabei que eu nem fiz pros meninos jantar. Aí, ó, né? Eles lavam as vasilhas. Eles viram aqui e lavam as louças. Aí, eu cheguei e fui arrumar lanche pros meninos. E... Sujou só um pouquinho. Mas eu vou ajeitando aqui as coisas aqui. E vou gravando com vocês, tá bom? Então, bora colocar água no fogo pra começar a fazer a janta. E eu vou fazer a janta. e pronto gente agora já tirei o dedinho e ficou assim ó nossa uma delícia aí agora eu vou pegar ali o água fervente vou colocar aqui e já tô aqui quase terminou de fazer a janta porque o cristal eu quero jantar mãe quero jantar aí eu corri e peguei água que tava fervendo para colocar aqui coloquei no arroz então já coloquei já fiz um monte de gasolina e já colocou feijão no fogo também feijão para temperar ó aí eu deixo aqui um pouquinho até até dar uma esfriadinha sabe para depois eu colocar mais vinagre e temperar mas joga esse dedinho aqui fora deixa eu mostrar para vocês meijando ó gente arrozinho já tá quase pronto aí eu coloquei a almôndega que só tem seis e eu vou tô deixando fritar é porque eu fiz aquele da carne de hambúrguer e eles nunca comeu a almôndega a primeira vez aí eu vou embora ver se vocês vão gostar se vocês gostar eu vou depois fazer para deixar pronto e feijão agora eu vou só dar uma esperadinha aqui no no pé de frango e vou fazer o opa esqueci um aqui com a unha a gente não foi eu né gente vai ser quem aí eu vou temperar E aí E aí coleguinhas outro dia por aqui é agora eu vou responder as perguntas que eu eu deixei lá na na comunidade gente ontem eu fiz o pé de frango tava muito gostoso só que daí gente eu esqueci de mostrar porque gente eu tava ensantará com o poenzo mexendo com a Sofia também nos meninos e aí dando banho nas crianças assim que eu falo porque deixa eu colocar vocês aqui porque a Sofia tomou banho junto comigo e aí fica vai menino banhar vai só quem é mãe sabe né aí eu não não esquecei de gravar para vocês e fui comer com a Sofia eu sentei aqui ela sentou que eu não comi gente a gente comeu todinho aquele pé de frango todinho e a Sofia comeu mas enfim né gente agora eu tô em trabalhar já tô armada aqui para trabalhar e como é o vídeo de hoje é de sexta-feira de pergunta que eu deixei lá na comunidade que eu falei para vocês que eu queria responder as perguntinhas se vocês tinha fazer um café fiz um cafézinho aqui tinha alguma perguntinha é eu vou responder agora tá bom para complementar esse vídeo e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês duas comprinhas que eu pedi na Shopee é e chegou chegou ontem eu já até abri e vai chegar um já tá já tá chegando uma outra né hoje eu comprei aqui para sala mesmo sabe e eu vou arrumar né é no vídeo ontem foi um dia muito pesado para mim gente ontem foi um dia assim que vocês podem ver no começo do vídeo eu não tava assim eu tava animada para gravar só que eu não tava bem porque eu tô gostando demais de gravar esses vídeos é porque às vezes assim o espiritual pesa né gente a gente sente mas hoje eu já orei tava conversando com meu pai e ele me deu uma palavra muito boa né às vezes a gente fica procurando palavras explicações nas coisas nas pessoas e a explicação tá em somente abrir uma palavra né eu fui ali e tava conversando com Deus ali agora antes aí e ele me me deu a palavra agora eu tô eu falei para ele senhor eu fiz birra né que eu chorei muito ontem é igual menino mas eu sabe todas as coisas pedir perdão para eles porque assim é como que eu vou explicar para vocês né às vezes a angústia bate no peito da gente a incerteza das coisas que vem acontecendo e porque a gente que as coisas né do nosso jeito vou falar sobre a plataforma aqui gente eu tenho muita vontade assim muita eu tenho vontade não quem tem vontade não consegue né eu vou conseguir mas eu tenho um desejo muito enorme muito grande de ver sabe as minhas visualizações lá em cima de acordo com um de acordo com o tanto de escrito que eu tenho é ver as coisas acontecendo e eu sei que tem muitas meninas que tá aqui que me assiste que tem esse mesmo sentimento porque às vezes as pessoas gente elas não dá valor no seu conteúdo ela não porque se você é pequena você não tem um homem se fosse uma casa bonita é para mostrar para ela você não tem uma sala bonita para mostrar para ela eu falo isso as pessoas falar mas quem gosta de você você sim quem gosta de você quem às vezes você não consegue chamar atenção vamos vamos supor não é nem chamar atenção é é o desabafo a gente pega sem ser a pessoa às vezes não entende que dá trabalho se você basta fazer uma capa gente tem hora que eu faço capa escondido escondido na faxina porque não dá tempo de fazer em casa hoje me media eu vou esconder lá atrás vou lavar um banheiro eu paro um pouquinho grávida ainda bem que a pessoa não é de boa a hora que ela não pega fazendo as coisas sei lá ela não fala nada aí correndo para fazer sabe e quando você faz você vê assim não bateu nem 10% daquilo que você esperava só que hoje eu acordei com um comentário aqui no vídeo eu tava triste olha como vocês fazem bem para a gente você não sei que vai do outro lado que comenta nem que seja uma coisinha eu acordei aqui é só lá doença eu vou vou olhar colocar aqui no meu canal peraí aqui ó nesse vídeo e é uma menina que ela tá aqui comigo tem muito tempo assim tem um tempo nem todos os vídeos ela ela comenta cadê aqui é a adriana guilherme ela é uma gracinha todos vocês são gente eu amo vocês nossa minhas coleguinha eu amo vocês obrigada estefânia obrigada tem outra menina também que ela ah tá acho que ela me pediu beijo ela falou assim manda beijo para mim no vídeo deixa eu ver que se foi nesse vídeo que eu vou falar com uma da cora para mim não esquecer é porque assim gente me perdoa até hora que eu fico pensando que eu nem respondi os comentários mas sabe o que que é é porque tipo assim ó eu coloco eu coloco eu coloco os vídeos gente eu vou cuidar nas coisas sabe aí às vezes eu volto aqui para mim tem hora que eu volto para responder eu fico vergonha em dar só um coraçãozinho porque vocês merecem que eu respondo vocês e assim não é porque eu tô me sentindo melhor do que os outros não me perdoa mas é porque é é porque não dá tempo sabe mas eu tô eu tento igual hoje mesmo acordei é com essa negócio eu confio no senhor coleguinha ele é um ele é maravilhoso que bom que você exposto sempre te ajuda né amém olha eu amei o vídeo sim na casa arrumadinha dele se louvando ao senhor nosso deus enquanto fazemos as nossas coisas parabéns pela sequência de vídeo obrigada adri é pra gente coleguinha só falta que faltava para o seu canal alavancar amém mesmo que não dê para colocar mais todos os dias seja todos os dias eu fico estantando e como sempre ó ela como sempre eu criei meus filhos gente olha o tanto que é bom isso ó como sempre eu separada venci você com esses seus três tesouros que ela fala sempre assim dos meus filhos obrigada adri é demais no coração fica tão feliz ai apaga o pé é imagem esposa vão vencer você também e eles estão crescendo vai tudo melhorando continua firme então tem gente aí eu acordei que assim que esse que esse comentário ai mas eu fiquei feliz aí eu eu ia chorar de novo aí eu falei não vou chorar mas não pedi deus perdão comecei a orar coloquei o meu nome porque às vezes você não entende às vezes uma batalha espiritual né que você tá travando você não sabe é na verdade bate faz batalha espiritual é a batalha espiritual é todos os dias a partir do momento que você fala para teus deus eu te amo deus eu aceito o senhor como seu único suficiente salvador a batalha vem a mais maior é o nosso deus né e aí é isso e eu fiquei muito feliz dela falar isso pra mim assim vocês também todas que estão comigo todas 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 que comentam todos os dias obrigada obrigada do fundo do meu coração tem nem como agradecer vocês viu muito obrigada mesmo agora eu vou contar logo aqui porque senão esse vídeo vai ficar muito grande bora lá para as perguntas eu pedi aqui né para vocês deixar é teve três perguntas eu acabo com a com a inteligência deixei duas vezes né aqui ó a mei meu deus esse vídeo vai ficar grande a meire rodrigues marcedor marcedo rodrigues meire rodrigues marcedo rodrigues é me perguntou bem assim ai celular doença toda hora ela apaga me perguntou é como foi né que eu conheci deixa eu ler a pergunta direito Oi Roseli boa noite boa noite bom dia mei gostaria de saber como você e seu esposo conheceram e se ele continua te apoiando com os vídeos sugestão de vídeo você e seu esposo cozinhando amo sua família obrigada mei tá bom nós vamos fazer uma janta pronta porque eu gosto de janta pronta eu gosto de cozinhar e eu gosto demais de cozinhar e ele também gosta ela foi para mim vamos fazer esse vídeo eu tinha até lido assim ó eu e meu esposo como ele primeiro eu e meu esposo a gente se conheceu assim eu gostava demais de forró é nossa eu ia para um baile que tem aqui chama tom brasil menina e eu tinha acabado de sair de um outro relacionamento que eu tinha que eu tinha ficado acho que uns quatro cinco anos e eu era totalmente dependente dessa pessoa eu amava essa pessoa de uma forma que se ele falasse assim afunda dentro dentro a pula dentro do rio porque lá embaixo tem uma coisa que vai salvar minha vida por lá e aí gente essa pessoa terminou comigo eu chorei 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 entrei tipo uma depressão sabe e fiquei só isso aqui é a finurinha e aí um dia uma colega me falou assim ah não vamos sair e eu tinha esquecido tudo isso sabe que eu era que eu tava viva e só correndo atrás dessa pessoa essa pessoa me me maltratando ai teve um dia que ela falou vamos sair aí eu fui para essa festa o primeiro de hoje eu prometo eu não gostei do a segunda vez também aí no outro sábado eu vou de novo eu não gostei de novo aí no outro sábado acho que uns três sábados aí foi foi mais gente foi mais amiga minha assim e aí eu cheguei lá na festa e tinha uma amiga minha que ela conheceu o amigo dele e ele estava assim uma turma gente uma turma de um monte de homem assim de rapaz assim que morava sozinhos morava sozinho tudo tocantins né e assim uns seis oito homens era seis rapazes assim e aí uma da amiga uma dessa colega minha pegou e tava com a e eu sentada gente sentada assim observando a festa né porque eu ia mais só para não ficar em casa e e aí e aí aí eu a gente uma turma assim aí uma colega minha pegou falou vem assim só me serve se e foi aquela ali ó que era aí aí a colega minha foi me chamou para dançar mas pegou e foi aí a outra que falou isso ficou sentado no na cadeira aí resumindo ele pegou vem né dançou com a colega minha aí o colega dele veio dançar comigo eu não gostei eu sei não vou parar aí não dizer deles para não parar ele então ele veio e trocou com o colega dele aí beleza ficou nisso aí a colega minha tava afim dele eu não tava nem gente eu tava lá só para marcar território mesmo só para ficar com sono para ir dormir porque eu não conseguia dormir a noite beleza quando foi quando foi a colega minha aí só que daí no caso ela ficou afim dele ele ficou afim de mim aí eu sei que a gente conversou no dia ele falou que ele tem um filho né antes de mim ele tem um filho no dia que eu conheci ele eu eu ele falou que tinha um filho que tinha 15 dias de nascido só que ele não tinha nada ele se você tiveram ele tem um relacionamento e aconteceu dele ter um filho e não tinha mais nada com essa mulher e aí beleza pra mim tanto faz como tanto fez era só mais uma história né e eu conversei com ele falei da minha história e tal e aí beleza quando foi na outra sexta-feira eu fui de novo lá tá ele e aí a gente começou conversar e a gente foi ficando é um tempo ele sumiu eu também sumi dele depois não encontrou de novo e ele começou a namorar namorar e aí a gente com um ano a gente namorou um ano moramos um ano sozinho nós dois assim que eu falo sem filho e e aí tem 12 anos que a gente tá junto fazer 12 anos que a gente tá junto depois de um ano eu tive o Enzo o Enzo vai fazer 10 e e com quando a gente tava eu tava olhando no negócio vai fazer acho que é oito anos que a gente oito anos que a gente é casado no civil é e tem oito anos que eu casei no civil e e aí eu falei não quero parar não ele tipo assim ele me apoia no que eu quero fazer e quando eu não tô gravando vídeo eu falo Rosa grava isso assim 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 grava você não vai gravar isso aqui não eu não estava na rua você não vai gravar isso aqui não você não vai gravar aquilo não ele me apoia assim no 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 canal viu amiga ele ele me apoia ele quer muito me ver assim é parar de trabalhar para os outros então ele falou se eu tivesse condição de você não trabalhar para os outros você ficar só em casa ou mas eu queria falar desse jeito sabe é Cláudia essa aqui é minha amiga minha amiga demais da conta tem meu WhatsApp e tudo Oi coleguinha adoro seu vídeo também te adoro de bate-papos Roseli você tem amizade com suas vizinhas tem gostaria de morar perto de você vem você tem umas casas que na verdade não tem casa que para o lugar aqui perto mas nós arrumamos um jeito uma barraquinha aqui para você vai morar aqui no fundo perto de casa gente eu tenho tem a vizinha aqui do lado sabe que nós tem essa aqui e essa aqui da frente aqui do lado é um homem que está construindo casa da caixa que ele até vendeu as casas do filho que construiu duas casas bonitas até com piscina não e aí é ele ele construiu já vendeu aí essa aí essa mulher aqui da frente que ela tem um filho que chama Davi né ele até acho que ele também assiste e aí eu saio lá para fora aí eles vêm brincar eles brincam com a Enzo eu converso com ela a hora que ela senta aqui fora muito raro ela senta aqui fora quem senta aqui fora mais comigo que é essa aqui do lado aqui a gente vai para a igreja junto a igreja que eu tô indo aqui atrás tem a irmã dela que mora lá na frente que tem um filho também conheço ama o Mateus e aí ela aí a gente aí a gente aí a gente a gente senta a hora que ela faz um dia ela fez bolos me chamou para ir para lá eu fui para lá e assim eu quase eu fico lá fora com os meninos só que não é todo dia sabe mas eu tenho sim uma boa convivência com as minhas vizinhas graças a Deus sabe eu viajei minha casa ficou e Deus graças a Deus não permitiu nada e elas olhou para mim também né eu creio e assim uma hora que uma sai na hora que outra sai que a gente vê qualquer coisa esse dia tinha um homem tem um contender aqui na frente e nós ficou igual galinha que vigia quando vê cobra uma ligando para outra você tá vendo tem um homem ali na frente tal 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 aí acho que ele tava querendo mexer nas coisas do homem do contender que tá ali na frente da rua e aí ele tá acho que tava querendo mexer só que o homem colocou câmera nas casas e agora ficou tudo bem aí não apareceu mais não tá bom ai meu Deus do céu agora deixa eu responder rápido aqui que a Dilene Maria só colocou assim olha ali boa tarde sou nova no canal mas cheguei aqui tá assistindo todos os vídeos cada um melhor do que o outro estou amando você vai crescer amém amém você vai longe se Deus quiser amém amém ela falou assim eu tenho muita vontade de abrir meu canal mas tenho um pouco de medo de ser muito criticada o que você me 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 orienta minha querida beijo para vocês pequenos obrigada beijo para você também então amiga o que eu te oriente é o seguinte vai na fé se é é coisa de longo prazo ou seja você não sabe quando você vai é estourar tem gente que do nada estoura tem gente que grava dois vídeos estoura e sobre as críticas eu com crítica gente os parentes da gente já critica a gente pessoas que te rodeia te critica você se auto que te critica o que que é mais uma crítica aí que que acontece se vem mais vem crítica mas também ou tem de comentário que acabei de ler esses comentários que dá força para a gente crítica vai ter um grava um vídeo da mulher que tava me criticando dentro do Uber que a mãe nem me conhecendo que nem tinha me visto só porque eu falei para encontrar aqui que eu trabalhava diarista ela começou a falar coisas que eu não preciso que eu que eu não tinha que trabalhar de diarista que eu tinha que estar trabalhando de outra coisa então assim para te criticar vai vir gente de todas as formas mas eles não vai pagar sua conta eles não vai viver disso não vai realizar os seus sonhos tem gente que vai te criticar que nem conhece a sua história tem gente que é da sua família vai te criticar então sim se é seu sonho amiga só pega seu celular vira ela assim ó que é assim que grava e vai em frente vai em frente você não sabe ó meu maior sonho aqui gente meu maior sonho é dar uma vida melhor para os meus filhos é sair da faxina é tão horário ó você voltou que na correria doido já tem que trabalhar o era levou a minha bichinha para casa dos outros vocês acham que meu coração não tolho de ver a sofia ir para casa dos outros porque eu sei que eu não sou a única eu não sou a única mãe que aqui que trabalha eu vou falar que eu sou nossa bichona que é só você que sente isso não eu tô falando que eu sinto meus filhos saem igual o cristo eu fui mesmo tem que ficar no semei né tá na época dele de ir para creche mas assim eu falo assim igual agora mesmo sair deixar minha casa bagunçada ele tem um monte de vasilha para lavar um monte de roupa para lavar eu queria estar na minha casa cuidando eu queria ter a programação um queria não vou ter né a programação com as minhas parcerias e ter da onde tirar para dar para os meus filhos ter um quartinho arrumado para dar para os meus filhos comprar meu sofá à vista as coisas que as outras meninas eu vejo as outras meninas conquistando eu sei quando isso vai ser não sei mas se eu parar vai ser pior amiga então assim só vai eu te oriento você pegar abrir seu canal gravar gravar o que você ama postar e o seguinte zero inscrito você já tem se você gravar você vai ter um dois três quatro e vai subir então sim Deus vai te abençoar e você vai conseguir só pensa o seguinte você vai conseguir você vai conseguir você vai conseguir tá bom é é isso que eu te falei gente quem tem vontade de gravar grava gente eu já fui criticada por parente você tem você fica expondo sua casa você não tem vergonha na sua casa não tem vergonha na minha casa não através de mim muitas pessoas eu tenho certeza certeza que através de mim muitas pessoas levam para fazer uma faxina para cuidar dos seus filhos porque gente eu podia muito bem tá aqui gravando no vídeo falando para vocês a gente se podia me ajudar com 10 reais eu tenho certeza que tem muita gente que que me ajudaria como igual a Cláudia mesmo ela já mandou dinheiro para mim comprar as coisas para os meus filhos quando eu tava lá na alvarada eu tenho certeza que vocês me ajudaria muita gente iria me criticar iria falar assim ah mas tá pedindo dinheiro podia trabalhar e que que eu faço eu podia tá muito bem que ganha dinheiro na internet mas seria que eu faço eu podia tá chorando aqui na internet aqui que eu faço levanta e vou fazer uma faxina eu sou criticada porque eu lembro do banheiro dos outros eu sou criticada porque eu compro as coisas eu sou criticada porque não sei o que eu sou criticada porque eu e sabe então assim crítica Jesus que não teve pecado foi criticado todo o tempo que ele esteve eu sei que nessa terra quem somos nós meros mortais então enfim levanta vai a luta outra coisa que eu falo para você que tá aí do outro ladinho não fique esperando pelos outros não não fique inventando desculpa para não trabalhar não levanta vai trabalhar sabe procura uma faxina alguma coisa você fazer faz uma laranjinha faz um trem gente eu quando eu tinha uns 10 anos eu tinha uma prima que ela fazia laranjinha e eu vendia laranjinha para ela na rua e eu lembro que eu ia eu ganhava 30 centavos eu ela eu vendia um réu de laranjinha eu ganhava era 20 porcento né 20 porcento 20 centavos se eu vende dois reais laranjinha 40 centavos se eu ganha aí por aí vai então assim eu sempre trabalhei sempre sempre trabalhei sempre sempre trabalhei uma veia já contei para vocês né que olhava uma veinha eu ganhava 20 reais para essa veia essa veia acordava de noite e não sei o merom a luta e caga olha né falando vocês entenderam né no meio da casa eu tinha que lavar hoje eu não aguento aquele aquele pinho 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 branco pinho aquele galão grande eucalipto não aguento ó maria aquele aquele cheiro daquele trem na hora que bate aqui no meu subconsciente eu volto lá no dia que ela faz isso tadinha mas não era culpa dela não né mas fica marcado então assim não se você tá inventando desculpa você nunca vai fazer nada se você ficar esperando cair do céu você for ficar esperando é as críticas das pessoas se você for ficar como se diz olhando para tudo isso não vai fazer mais nada da sua vida você não vai nem viver porque aquele dia mesmo eu olhando meu vídeo do arrume-se comigo eu me criticando porque meu corpo tava feio tá feio mesmo mas que eu posso fazer o que eu vou largar ele aqui vou sair não posso é e Stefania Oliveira 487 não é pergunta só passando aqui para dizer que eu adoro seus obrigada meu amor obrigada obrigada do fundo do meu coração viu e eu amo gravar para vocês pode ter certeza disso eu amo eu amo eu que eu amo gente é arroba uai uai uaila uaila ferreira quais saiu em línguas né gente misericórdia o que te o que te motivou criar um canal foi isso gente é eu vou deixar para gravar para responder essa pergunta com essa pergunta que é grande uaila o que me motivou criar um canal foi que eu sempre gostei de aparecer e eu vi as outras meninas gravando e eu quero explicar a gente para vocês eu vou deixar para responder esse vídeo dela essa pergunta dela aqui eu vou fazer a limpeza de amanhã de sábado e eu vou narrar tá bom e vou explicar para vocês então porque eu vou explicar para vocês como que foi a trajetória de eu ter perdido outro canal porque eu já tá dando 20 minutos aqui tá bom para não ficar grande enjoativo né é boa tarde gostaria de saber qual a sua idade e a do seu esposo como se conhecer eu já respondi né amiga como nós conhecemos é a minha idade eu tenho 35 anos ele também tem 35 só que ele fala que eu sou mais velha do que ele porque eu faço aniversário dia 17 de maio e ele faz aniversário dia 28 de setembro ou seja né tem uns dias aí de dias aí de uns meses né ele fala você é mais velha do que eu mas ambos temos 35 anos é Ana Cláudia mãe de três gente Ana Cláudia minha amiga né ela também tem um canal vai lá segue ela ali no comentário comentário dela gente ela precisa muita ajuda de vocês tá bom é sua família mora onde minha família amiga mora lá em Alvarado do Norte como é como que eu vim parar aqui minha irmã Vera eu já morei aqui muito tempo né é quem voltar nos vídeos vai ver que eu já morava aqui mora aqui muito tempo na época da pandemia eu fui embora se morei lá reformei aquela casa do meu pai que era do meu pai lá morando lá um tempo só que lá nós tava passando muita necessidade muito aperto e depois eu resolvi vir embora vai fazer tem um ano e pouco que eu tô aqui vai fazer dois anos em agosto a gente tá aqui então a gente veio parar aqui eu vim parar aqui a primeira vez porque a minha irmã aquela que eu fui na casa dela que eu fiquei na casa dela da vez que eu vim ela veio para cá a primeira vez e aí depois a gente eu vim né primeiro me veio minha outra irmã depois eu vim e eu vim para cá em 2005 depois eu voltei fui embora para o Alvarado um bocado de dia umas cinco vezes e agora eu tô aqui eu amo morar em Goiânia nossa eu amo aqui gente eu amo eu amo eu amo de verdade sou nova aqui gosta tá deixa eu falar o nome da mãe arroba Thaís mãe de quatro meninos ó a gente é outro cantinho também tá Thaís mãe de quatro meninos vai lá conhecer ela sou nova aqui gostaria de saber se você já já recebeu o seu segundo pagamento do YouTube amiga não não recebi meu segundo pagamento do YouTube ainda eu já profetizei né que esse ano eu vou viralizar eu já recebo essa vitória porque é desse jeito nós temos que ser ousado na nossa a gente tem que ser ousado na nossa do que a gente quer né gente porque a gente é como eu digo ter pensamentos negativos é muito fácil eles vem minha filha como como um bocado de maribundo quando você quando você ferrou lá quando você mexe no exato mas agora você tem pensamento positivo é totalmente diferente eu já profetizei que esse ano eu vou viver milagres eu vou viver milagres eu repreendo aquele que fala que eu não vou eu vou viver milagres sim vou comprar um jogo de faca para mim porque olha como tá minhas 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 facas falar nisso gente tem gente que me pergunta como que eu faço para mandar alguma coisinha para você me chama lá no direct me segue lá no instagram robo roseli dias tá bom vocês coloca lá e vai me ver lá também eu posto histórias e assim é é isso sou o palano é isso tipo assim eu eu não recebi ainda mas eu creio que eu vou receber gente Deus tem algo grande sabe para nossa vida algo grande algo grande mesmo a tem que profetizar todos os dias e não tô falando dependente de religião não tô falando dependente da sua fé você tem que profetizar eu sei que nós não tá vivendo tempos fáceis né gente porque quanto mais você ganha mais você perde mas se vai né mas Deus tem muita coisa para realizar na nossa vida eu falo para Deus assim Senhor eu sou aquela menina eu sou aquela menina que sonhava em ter um sonhar que quando era pequena arrumava a casa sonhando em ter um sofá sonhando em ter uma televisão e o senhor me deu eu sou aquela menina que sonhava em ter uma geladeira e beber uma água gelada o senhor me deu eu bebi água da torneira eu vestia cueca do irmão que era assim minha infância meu irmão eu não tinha assim roupa eu vestia cueca do divino meu irmão mais novo que eu era assim mas vivia do jeito que dava sabe por isso que hoje eu falo que eu vou assim Deus vai me abençoar de uma forma para me ajudar os meus minha mãe como eu quero ajudar minha mãe que eu não tenho mais meu pai sabe meus irmãos como eu desejo do fundo do meu coração meus sobrinhos assim sabe assim poder falar ter para dar e não para emprestar sabe e as pessoas e outras pessoas também que não são parentes minhas mas que precisam a gente gente sinceramente sabe não sei não é ser besta não viu é ajudar reter sonhos realizar sonhos através do nosso trabalho né ver empregar outras pessoas e eu creio que vai acontecer assim eu tô gravando esse vídeo aqui lá no futuro vai acontecer e eu vou um dia falar vocês lembram que um dia eu gravei então o que eu tô falando não é só para mim é para você tá aí que tem um sonho de se realizar em alguma coisa e tá com aquela dúvida tá com aquele negócio sabe porque eu tô falando gente para desmotivar a gente todo mundo gente até o espelho te desmotiva mas para te motivar tem Deus sabe coloca na sua cabeça a hora hora o salmo 91 pede para Deus pede ele força aí eu fui mudar de chorar mas vai em frente né e é ele que é a nossa força ele é o nosso guardião ele é o nosso Deus e ele nunca adora tá bom então se eu não recebi ainda mas eu creio que eu vou receber e a semana que vem eu vou ver se eu consigo gravar vídeo todos os dias né e vou ficar com esse horário de meio-dia mesmo tá bom postando vídeo e é isso eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar muito obrigada pela companhia de sempre pelo apoio pelo amor que vocês têm comigo com os meus filhos com a minha família com a minha casa minha casa não é perfeita não tem luxo aqui gente mas eu amo arrumar minha casinha amo amor porque gente para quem dormia numa cama com um papelão com uma esteira por baixo e essa cama direto caia quando você tava dormindo você tava sonhando a cama caia hoje eu sou rica 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 meus filhos é rico eu sou riquíssima 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 sabe graças a deus graças a deus sabe glória a deus por isso a gente é muito satisfatório quando você olha para trás você vê lá e eu falo assim eu tenho que curar essa criança interna que tá bem de mim ainda gente porque é a gente eu tô abrindo meu coração real e sabe que eu olho assim eu vejo aquela roseli lá atrás passou tanta coisa que você não tem noção que uma criança não merecia passar e hoje deus foi misericordioso comigo misericordioso porque muitas que tava lá comigo morreu de acidente é perdeu a vida outra se afundou nas drogas outras se deram bem também não vou falar que foi só eu outras seguiram dos caminhos mas eu roseli tô aqui fazendo o que eu amo gente porque meu sonho meu sonho também é ser cantora eu amo cantar e assim vai acontecer né eu sei que que é um cantinho assim que muita gente vai assistir esse vídeo muita gente vai tá risada ai que bestagem mas só quem passou sabe né então tá minha gente fiquem todo mundo com deus muito obrigado pela companhia de sempre tá bom e até o próximo vídeo tchau